Você já respirou hoje? Como assim, Regina? Claro, né? Respira o tempo todo, se eu não estivesse respirando, eu não estava aqui viva. Mas, você já fez uma respiração hoje com calma, profunda, consciente, sentindo o ar entrando dentro de você, sentindo o ar saindo e agradecendo por essa dádiva de estar viva, de respirar. Então, faça um exercício simplesinho, né? Faça uma respiração bem consciente, né? Inspira fundo, contando até três, segura o ar nos pulmões, contando também. Depois, expira, contando no mesmo tempo, depois fica um tempinho sem puxar o ar pra dentro dos pulmões. Faça isso pelo menos dez vezes, você vai gastar poucos minutinhos, só isso será capaz de expandir seu campo de energia. Depois, me conta como se sentiu.